Música Fala galera, eu sou o Felipe Sammartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E a entrevista com quem vocês tanto tem pedido Tem muitas pessoas que não conheciam essa lenda do Patins Street Que eu tenho o privilégio de ser um amigo de infância Evolui, aprendi o Patins muito com o Daciel e com o Fabinho E cara, vocês pediram, eu consegui uma entrevista com o Daciel Muita gente falando, cadê esse cara que faz isso? É sinistro Lembrando que o vídeo do Daciel, do Lendas do Patins Street O link está aqui na descrição do vídeo Aí, você que não viu, não sabe o que você está perdendo E é, irmão, vamos lá Ah, minha senhora Ah, gente Mano, cara, não sei se você vê as entrevistas no canal Mas eu sempre pergunto para as pessoas Uma pergunta que é a mais crua e básica Como você começou a patinar? Tipo, não é só como você começou a patinar Como você descobriu o meu Patins? Como você começou mesmo assim? Então, cara, foi uma história muito engraçada Muitas pessoas já conhecem Mas muitas não conhecem O meu pai era mestre de obra E ao caminho, no caminho ao trabalho Que eu ajudava Eu passei assim Viu uma lixeira assim Tipo, eu vi um Patins Isso me chamou a atenção Então, eu era criança Eu peguei Fiquei encantado com aquilo Só vi isso aí No Califor Sim Sabe, no supermercado Você trabalha Eu falei Eu quero isso para mim, cara Eu vou Não trabalhar no mercado Sim, patinar Aí, coloquei o Patins Não vi a hora de chegar de casa Com o meu Patins de perto E desde então Eu não tirei Aí, logo em seguida Veio o E-Line Aí, meu irmão ganhou Isso aí foi, sei lá Em 96, 95 Que teve aquela febre e tal E aí, eu comecei, cara E desde então, não parei Eu quero isso para a minha vida E estou vivendo no Patins até hoje Animal E, meu Você está dizendo Que está vivendo no Patins Cara Você Já fez história De ter um ProModel Um Patins com o seu nome E Ganha a sua grana Tem o seu Patins aí Vendendo O TXT da Seal Monster Que é Animal Cara Não sei se tem como descrever Mas O que foi para você Ter um ProModel? Tá É Acho que, tipo Dois sonhos que eu tinha Participar Do X Games Que isso a gente A gente conseguimos E Em seguida O outro sonho era Ter um Patins no meu nome Eu vi os Gringos Tudo com Patins ProModel Eu falei O que é ProModel? O Patins no nome da pessoa É um artigo No nome Carrega o seu nome É assinado por você Então eu tive a ProModel A gente quer lançar um Patins E eu dei a ideia Falei Por que não? Dança o meu Aí eles falaram Abraçaram a ideia E dançou Cara Na hora que dançou Eu perdi o meu Patins Acho que Tipo Foi O auge Para mim Assim Tanto que eu dormi com ele Assim Na minha cama Certo Claro Mano Não sabia Nossa Foi uma coisa Tipo assim Passada Assim Porque Poucos Conseguiram Conquistar Sabe E para mim Foi uma conquista maior Não é a maior que eu tive Até onde eu estou Mas eu consegui o Patins Eu fiz uma tatuagem Do meu Patins Porque mano Isso aqui Vai ficar gravado Marcado Eu vou ter que contar Para minha filha Eu vou contar Para os netos Sabe E para mim Foi muito gratificante E Duas coisas Que o Patinador Almeja Correu Um Benavis Muito importante Assim Nosso caso Foi o XGamer E o Patins No nosso programa Mas aí Tem que o Patins E outros artigos Também no meu nome Então Pô Mais felicidade que isso Cara Só veio uma outra Que já dá gente para nós E cara Aí você comentou Da tua filha E tudo Cara Como que foi Para você chegar Na Princesa Luísa Que aconteceu Tá Vixe Eu fico igual Olha a cara de povo Que eu fico Eu não posso falar nada Da que eu fico Ou quando eu surto Enfim mano Tipo Eu Tive a vida toda Assim Vivendo o lifestyle Pra lá e pra cá E você participou Tipo Muitas E A gente Não me imaginava Beijar teu filho Só que aí Tipo Tá com a minha mulher E tal E eu dei a notícia Pra elas Que falei Amor Eu acho que você vai lá Pra você até dia 7 Não rolar nada Entendeu Você tá com nada E a gente Podia ser ver a barriguinha Que que você se sentiu Não cara Porque tipo Eu queria muito Uma filha Então eu falo pra ela Nossa filha foi colegiada Entendi Por mim Mas foi Então Aí tipo Eu sabia cara E as regras dela Tavam atrasada Entendi E eu sabia Eu falei Se não vinha até dia 7 Pra você Eu sei Você vai ser como aí Você entendeu E aí Ela lembrou O senhor disse assim Cara Eu fiz um teste No banheiro Do salão de beleza Da minha irmã Sério É você saber Tipo Ela me foi na banheiro E tal Eu não tô assim Fiz essa cara Bem assim ó Tá assim Eu tô grávida Por ele É nada Já que eu gosto Eu fico feliz Ela tá com a minha mulher Ela foi muito Muito feliz E aí Meu Aí apareceu Fui em todos Pra Natal Nela Sim Acabei de ler tudo Fiz o meu papel De homem Claro Porque Eu já amava a minha mulher Sim E mano Tá esperando o filme Convidei Ela a morar comigo E desde então Nós vamos juntos Faz mais de Faz dois anos Mais que a gente tá junto A minha filha fez É Dez meses Turta-feira A Eloisa E meu O melhor coisa é Sem pai Quem Quem O que acha que Tipo Pô Não quero ter Que vai estragar minha vida Mentira Mentira Nos traga Melhora Melhora Porque Quem eu era Quem eu tá sendo antigamente E quem eu tá sendo hoje As pessoas que convivem comigo Me conhecem Sabe quem eu sou Eu também Então cara Construí minha casa Entendi meu carro Para construí minha casa Criei responsabilidade Da noite Não tinha Você tá querendo Construí minha casa Falei meu Agora É eu E minha família Sim Minha filha E minha mulher Cara Mas Ser pai Não é Pra qualquer um Ser pai É uma dática De Deus E tem gente Você vai ter um filho E tem gente Onde é que se privilégio Com valor Pois é A criança É uma coisa tão Linda Tão mágica Assim Que é capaz De mudar A pessoa Assim Sabe Então Agradeço Muito A Deus Por ter A mulher Que eu tenho Que veio Pra somar Na minha vida E Agradeço Mais a ela Por ter lidado A Eloísa Porque meu A Eloísa É uma coisa Muito linda Muito linda Você é louco Eu acordo Assim Aí pra trabalhar 6h40 Aí por nada Ela faz assim Estica uma roupa lá Pressiona E ela tá lá Vem sim Um pouquinho Às vezes Ela virou Minha praça Cara Dava aquela roupa Assim Aquele sorrisão Assim E Tá 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 Só Meu Eu fui trabalhar Eu não quero ir trabalhar Eu não quero ir Essa dica Com ela Então meu Não tem coisa Melhor do mundo Cara Filho pra mim Eu falei Agora um pouco Que o Patins Meu promover Foi a primeira coisa Que aconteceu Na minha vida Assim Profissionalmente Eu morava Sabe Como homem Como ser humano A melhor coisa Minha filha Tem minha filha E eu falo Eu quero o pai Faz isso Minha filha Ser um patinador profissional Trampar com patins E ter a princesa em casa Porque eu mesmo Tirei o beijo Agora pro Van Deco Eu Não Mandei uma nota Eu não quero escada Falei Cara Eu tô de novo Preciso dirigir E cuidar da Julia Isso mudou em mim Eu não me jogo mais Pra morte Por nada Mas Você é um cara Que a sua patinação É monstra Tá ligado Não é à toa Que você tem teu patins E tem tudo isso Como que você lida Com esse novo momento Patinador profissional Monstro Muzica E a princesinha em casa Pois é É uma coisa que É difícil Mas A gente tem que saber Dosar A gente tem que Dosar a nossa Agressividade A nossa Loucura Digamos assim Por quê? Minha princesinha Depende de si Entendeu Então Muitas vezes as pessoas Perguntam Dando a senhora Dando a senhora E cara Eu tô te falando Patinado Sabe Patino no mínimo Três vezes na semana Trabalho Patins É meu primeiro trabalho Tenho outro Serviço paralelo E tenho Minha vida pessoal Só que Infelizmente Eu não consigo viver Só do patins E se eu vivesse Só do patins De mais tempo Eu me dedicar Só que As pessoas esquecem Que Por trás do vacial monstra Patinador Patinador Existe um pai Sim Um marido Um chefe de família Claro Então isso que a galera Tem que entender também Mas eu nunca deixei de patinar Eu sempre tô fazendo minhas coisas A diferença é que eu não consigo Eu não consigo Patinar leve Se eu patino É pra ser pesado É monstro Tem que ser foda É meu estilo E o meu estilo Então é só que a gente É no meu caso Eu olho a parada Antes eu não pensava Para vocês Hoje eu já penso É E parece que o que isso Diga a barcar Entendeu? Eu penso muito Da Heloisa Eu penso na minha mulher Nas pessoas Que mais dependem de mim Sim Então eu tenho que tá Ali pronto pra elas Se eu tiver Lesionado Machucado Quem tem que cuidar Porque essa coisa tá engendendo E uma coisa que Eu não quero contar É com os outros Eu quis ter filha Ela tem filha Eu quis Porque você Eu quis Então a gente tem uma vida Então A gente é pai A gente é mãe Então o que vai é o Matheus Um bom lanço Exatamente Entendeu? Uma coisa que ficou Marcado agora Da Ciel Que não tem como E ficou E foi postado Com um vídeo De Facebook Todo mundo sabe Que você é Um monstro Do Patins Um Lenda Vocês viram No vídeo Do Lendas Do Patins Cara O que foi O seu profilio Da Mente Mala 6 Minha opinião Para o Patins Da Ciel Há muito tempo Tem vários profilio Pra mim Irmão É Foi Eu Como você tava gravando Eu já tinha quase certeza Que Você não ia conseguir gravar Um outro melhor E não é porque Você não é bom Pra DC Mas é pela situação Ter uma galera filmando Ter uma galera No espinho Todo aquele flow E cara Fala A gente quer saber Assim Aliás É o que eu falo Pra galera No meu canal As entrevistas Eles veem Como uma entrevista Eu vejo Como um bate-papo Com meu amigo Eu Teu amigo Samba Que tipo A gente Eu mudei pro Paraná A gente teve Se distanciar Se distanciar Pela distância Mas o normal É Me faltava essa pergunta Da Ciel Cara O que foi pra você A média Mala 6 Porque vocês Já assistiram A média Mala 6 É Absurdo Cara O que que foi Aquele momento E aquelas manobras Cara É Uma das coisas Mais marcantes Desde a 1 Sabe Mas Cara A 6 Quando eu assisti Isso Que eu fale Tipo Sabe como você Se acredita De você mesmo A 6 Fala Caralho É disso Que eu tô falando Ah Tem 360 60 som Nas duas bases E no pico de rua Imagina Então É coisas que Tipo assim A galera Acho que Vem os outros vídeos Ah O Daciel Comanda de dinheiro E cara Aí é a resposta Tem tudo isso Tem As figurinhas Tem filula Tem cano Tipo Tem tudo Cara Eu considero Meu melhor Eu falo E Talvez Você falou Talvez Não faça O melhor Não podemos ser capaz E sim De como O rumo Que nossas vidas Tomaram Tipo Você foi pro Paraná Eu continuo Baderi Vou deve Pra São Caetano Tedé em Osasco Tedé tem filho Você tem filha Você também Tem uma filha Então É isso As pessoas Não mudam O que muda É a forma De viver Sim E a Métia Mau Foi Um ápice Assim Foi o topo O topo Dos palcos Assim Pra mim Eu mesmo Quando eu assisto Assim Mano Aquela música Na rua O bagulho é doidão É isso Mano O bagulho é doidão E mano A Métia Mau A Métia Mau Além de ter sido O meu que eu falei Mais foda Eu desacreditei Porque Eu fiz pirula Eu fiz rap Eu fiz tudo O que eu achei Que eu não falia Que eu não falo Mano Só que eu queria postar Pra galera Também Será que é? Aqui O Daciel faz rap O Daciel faz pirula Faz la O Zipruve Faz Faz tudo Cara Eu queria gostar O patinador Que eu sempre fui Na Métia Mau Acredito Que eu mostrei Pra todo mundo Espero Que eu gostava Aí Mas não me preocupa aí Não Logo Tenho alguma coisa Certo pra aí É assim É assim Cara Isso Quando você fala isso Só me dá mais ânimo Ver o Fabinho Postando vídeos No Instagram dele Você patinando O cara Fala Porque Vocês são as minhas Maiores referências Pro toda a minha infância Tudo que eu aprendi Foi com vocês dois Então Não 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 Mas é tipo Era vocês dois Na pegada E eu ali Vocês tirando Play de todo dia E eu só Tipo Não me metia Mas aprendia com vocês É animal Eu escutar isso Cara E Daciel É isso Cara É um Mais um bate-papo É Eu mesmo Senti a necessidade Dessa entrevista Depois que vocês Merecem muito Da tua personalidade Eu falei As pessoas merecem Se quiser Entendeu E a câmera é tua Então Então galera Eu recado Para quem está Iniciando Na vida de patinador No street Ou seja Um passeio Um bate-se Assim Cara Vocês Eu sofri muito preconceito Fato Às vezes É da tua família Muitas vezes Vão te apoiar Mas A gente tem que saber O que a gente quer A gente fica focar A gente quer patinar A gente fica focar nisso Tem que deixar Que ninguém Diva ao contrário Ou seja Confia em si próprio Tem aquele sonho Busque Esse sonho Cara Porque Se você não correr atrás Primeiro Vai correr por você Então Esse é o seu sonho Eu vou te dar Vai atrás Vai na minha Patice Tudo na minha vida Graças a Deus Rogério Gaciel Francisco Jesus Vivo disso Felipe Zambardino Vivo disso Entre outros Então cara Muito obrigado aí Quem me conhece Só Confira aqui Na descrição Tem um Leidas Que usamos Agora E essa entrevista Espero que vocês tenham gostado Da entrevista Conhecido um pouco mais Da minha vida E brevemente Faremos o ônibus Juntos aí Até mais galera Irmão Sensação demais Foi animal Te rever E amanhã Amanhã Eu vou fazer Esse vídeo Pro Daciel Antes de ir embora Pro Paraná Vai ser legal Pra caramba E na nossa cidade Né Nossa Uma cidade Matada É Agora é chacarezinho Eu amo chacarezinho Mas é isso galera Eu espero que vocês Estejam gostando De todos os vídeos Do canal Da mesma forma Que eu gosto De fazer pra vocês Gostou Curta Compartilha E nesse vídeo Deixa aqui embaixo Um recado Pro Daciel Fala pra cá Escreve aqui embaixo Qual foi a manobra Do Lendas do Patrins Street Que você mais gostou É isso galera Na descrição Vai ter minhas redes sociais E tal Se quiser Vou ter pra mim Exatamente Eu vou colocar O Instagram do Daciel A fanpage do Daciel Então Segue o Daciel no Instagram Tem muita coisa boa Vindo por aí O Daciel vai começar A soltar Um conteúdo bem bacana E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Até mais Tchau Tchau